Para você ligado na Globo, uma quarta-feira daquelas, direto do estádio do Morumbi. O Caio Ribeiro, o Júnior, vão comentar o jogo com a gente. O São Paulo está escalado e vem para o jogo. Você ligado na Globo, vai acompanhar. São Paulo contra a equipe do Agua Santa. Não, não, não. São Paulo contra a equipe do Agua Santa. Bola em jogo para você ligada, para você ligado na Globo. Igor. Luan. Wellington Rato usou habilidade, tocou, boa bola. Mais uma bola esticada. Coloca a bola na direita. Latam, rolou para quem vem de trás. Bateu para o gol. Bandeira marcou a posição de impedimento. O árbitro paralisa para marcar. Será que um pouquinho impedido? Um pouquinho à frente, o tronco à frente. Agora, cuidado com o contra-ataque. Rodrigo Nestor. A virada dessa vez foi boa. Luciano. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Olhou para a área. Toque de cabeça. Outra chegada. Bola na área. Cabeçada perigosa. Perdeu a bola. O lançamento feito. Fica entre um lançamento ou um chutão para a frente. Você pode escolher. Manda para a frente. Arma correria. Arremesso lateral. Igor. Luciano. Foi boa a bola, hein? Tentou uma arrancada ali para o campo de ataque. Chega bem de ladrão ali. E aí, na base do lançamento. Franco. Fazendo o lançamento do lado direito. Natan. Outra vez com a possibilidade do cruzamento na área. E não foi lá. O show do intervalo já está em campo. Agora, depois do encerramento do primeiro tempo. Assim foi a primeira etapa. 0 a 0. 0 a 0 o primeiro tempo. Ninguém está vencendo. O show do intervalo volta daqui a pouco. E tem boas atrações para você conferir. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Segundo tempo está em jogo, bola em jogo para você. Ligada, ligada na Globo. Começa a etapa final. Faz a bola esticada. Xingou bem. Foi para o fundo. Fez um lançamento ali para a briga. Luan. Rodrigo Nestor. Ronald. Se manda para o campo de ataque. Ligada aqui. Rodrigo Nestor. Deu uma cochilada. Perdeu a bola. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Wellington. Luciano. Faz a jogada. Luan. Bola esticada. Natan. Foi boa a bola, hein? Boa a bola. Chegou tirando, isolando, mandando para longe. Aí, o desperdício do lance. Essa tomada de bola. Mais uma bola para frente. Vai levando para o fundo. Chegou na área. Natan. Está de olho no relógio. 39 minutos e meio. Igor. Outra bola lançada. Apita o árbitro. Luciano. É, vai para as penalidades máximas, então. Luciano. Luciano. Bateu para o gol. E sai na frente. Larga na frente das penalidades máximas. Bateu para o gol. Um a um. Wellington. Rato. Bateu para o gol. Pé direito na bola. Para o gol. Tocou no canto direito. Para o fundo do gol. No canto esquerdo dele. Para o gol. 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 Bateu para o gol. Bateu bem demais ele, né? Virou o pé em cima da risca. Para fora. Bateu para o gol. Olho fixo na bola. Goleiro. Olho fixo no batedor. Não é mole para ninguém, hein? Não é fácil para ninguém disputa por pênalti. Você vai ter a cobertura completa do final de semana esportivo amanhã no Fantástico. Você vai ter o Globo Esporte segunda-feira com tudo. Vamos lá. Obrigado.